Boa noite, Mônica. Que gracinha. Ih, vai dormir tarde hoje, hein, Mônica? Ai, que benção. Stephanie entrou também. Que linda. Clarice. Ai, Clarice, que lindas. Carina. Oi, Carina. Que coisa boa, gente. Glória a Deus por isso. Boa noite, graça e paz. Saudades também, Carina, de você. De todo mundo aí no Arsenal, né? Deixa eu ver aqui no Facebook. Ai, gente, que benção. Ah, verdade, Mônica. Dorme tarde por um bom motivo. Obrigada, gente. Deus continue abençoando vocês. Ah, Paola. Meu Deus, Paola. Quanto tempo. Nossa, nem consegui responder seu WhatsApp hoje, mas eu vou responder. Leide. Ai, Leide. Que saudade de você. Ah, gente, meu amigo Fábio entrou. Que benção, Fábio. Um abraço pra você e pra sua esposa. Vini Bess. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus te abençoe. Que coisa boa. Não, sim. Você me mandou o WhatsApp. Eu vou responder. Aqui no Facebook também, gente. Graça e paz. Tudo bem? Boa noite. Que coisa maravilhosa ter vocês aqui. A gente vai conversar, Paola. Pode deixar. Que eu converso assim com você. Gente, então eu quero render graças a Deus pra nós podermos estar aqui essa noite. Que as mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor estejam sobre nós. E vamos lá. Eu vou começar com oração. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos pra juntos nós orarmos ao Senhor. Pai poderoso. Deus digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Somente Tu és perfeito. Somente Tu és lindo. Somente Tu és poderoso. E eu quero entregar, ó Deus, essa noite a Ti todo o devido louvor. Pai, todos nós em um só clamor aqui no Instagram e no Facebook. Nós queremos Te agradecer pelo ar que respiramos. Te agradecer, ó Deus, pelo pão que nos alimenta. Pela água que nos hidrata, Senhor, e por nossos órgãos funcionantes. Senhor, nós queremos Te agradecer pelos livramentos que temos recebido. Ó Deus, quantos livramentos, mas as Tuas potentes mãos têm nos livrado. E por conta da Tua graça e da Tua infinita misericórdia que ainda estamos de pé. Senhor, eu quero entregar a cada um que se encontra agora, ó Deus, em sua casa assistindo a essa live. E aqueles que ainda assistirão, Jesus. Que Tu possas visitá-los, ó Deus, de uma forma grandiosa. Te entrego a família, Te entrego tudo aquilo que eles têm colocado diante de Ti, os projetos, vida financeira, espiritual. Ó Deus, Tu tens todo o poder. E eu quero declarar a Tua presença sobre esta casa, sobre esta pessoa. Pai, a paz que excede todo entendimento humano. Porque a Ti, Senhor, é dado todo o poder. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ah, meu baterista entrou, Luiz Guilherme. Rosivânia, meu Deus. Ô glória. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Gente, abre aí comigo a Bíblia de vocês, muito rápido. Em Filipenses, capítulo 3. Que eu quero ler uma palavra muito rapidinha pra vocês, tá? Que diz assim, Filipenses, capítulo 3, parte B. Ali Omar Guimarães, seja bem-vindo. Doutor Leandro Bittencourt, que é isso? Ô glória a Deus, Deus abençoe. Marcelo Ramos, Franci Mery, Deus abençoe vocês. Gente, vamos lá, vamos ler essa palavra, vamos lá. É, Filipenses, capítulo 3, versículo 13, parte B. Que diz assim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus. Escuta isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É, se a gente pegasse esse conselho de Paulo. Que antes, olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. Paulo era Saulo, certo? E Saulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos. E quando Paulo teve o encontro com Deus. O Senhor mudou a história dela. Doutora Tássia Leal. Um beijo, Bianca, beijo. Deus te abençoe. Então, Deus mudou a história dela. Dele. E ele se tornou Paulo. Uma das maiores referências do reino de Deus pregado aqui na Terra. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Quem dá a última palavra é quem? Sou eu? É você? Quem dá a última palavra é Deus? E a gente precisa entender que o nosso passado serve de experiência. Mas a gente não tem que ficar atrelado, sabe? No nosso passado eternamente. Esquecendo-me das coisas que para trás foram. Deixa eu dar uma outra palavra para tu agora. Você não é um acidente. Você não é um acontecimento do acaso. Não é. Você é imagem. Presta atenção nisso aqui. E semelhança de um Deus altíssimo. E ainda que todas as circunstâncias digam ao contrário. Eu quero dizer que Deus sonhou com você. Você fala, Raquel, você está doida, não. Deus sonhou com você. Enquanto a vida, a esperança. Ok? Enquanto a vida, a esperança para você. Então, coloca nas mãos de Deus aquilo que tem tirado a tua paz. Tudo aquilo que tem tirado a tua paz, apresenta para o Senhor. Tudo. Porque Ele é fiel para restaurar tudo. E a gente precisa parar de ficar limitando o poder de Deus, não é verdade? A gente coloca Deus dentro de uma caixinha. E a gente diz que Ele não vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, infinitamente Deus, para fazer abundante mais e infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você recebe essa palavra? Coloca um amém aí, gente, se vocês recebem essa palavra. Temos 10 pessoas no Instagram e temos 3 no Facebook. Deus continue abençoando aí, gente. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Sobre oração, ok? Mas antes eu quero falar isso aqui, ó. Stephanie, você está aí, não está? Gente, presta atenção sobre isso aqui. Sermões de Spurgeon sobre a Cruz de Cristo. Eu ganhei esse livro no meu aniversário, dia 27 de janeiro. A Stephanie me deu esse livro aqui. Sobre Charles Spurgeon. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele fala assim, ó. Um momento do livro. Obrigada, Stephanie, foi o presente. Amei. Os cristãos devem orar enquanto viverem. Pois somente enquanto estão em oração é que eles vivem. Acabou. Acabou. Pode acabar a live. Mas não. E o que eu quero falar sobre isso, gente? Eu peguei... Vocês vão rir agora. E discriminei meus pedidos de oração de 2022. E botei tudo para Deus. E falei, Senhor, é isso aqui. Coloquei meu joelho lá na oração das madrugadas, das tardes, sei lá de que horas. E botei Jesus. É isso aqui que eu preciso. Coloco nas tuas mãos. Tu tens todo o poder. Paz, mãe. Deus já me respondeu, gente. Acho que cinco ou quatro pedidos de oração. Então, se você não tem vontade de orar, pede a Deus até você sentir vontade. Tá bom? Porque uma hora tu vai sentir vontade e você vai orar. E Deus vai mover tanta coisa através da oração. Você precisa pegar isso aqui. Deus vai mover tanta coisa através da oração que você vai ficar assustado. Porque Deus tem todo o poder. Ele não tem um pequenininho poder. Ele tem todo o poder. Tá? Deixa eu falar sobre o meu nariz aqui. Para vocês acharem que eu estou esquisita. Eu sei. Ó. É... Seguinte. Eu precisei fazer uma cirurgia no meu nariz. Que era uma bênção. E para a glória de Deus acertou aqui. Né? Alguns detalhes do meu nariz. E é por isso que eu estou estranha aí. Com o nariz ainda muito inchado. Tá bom? Quero agradecer a doutora Taciana e ao doutor Leonel por esse procedimento. Que Deus continue abençoando vocês. Tá? E eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Enquanto vocês ficarem duvidando de que Deus não responde oração. Um beijo para Belém do Pará. É muita glória. Belém do Pará está ligado aqui. É isso aí, carinho da terra. Um beijo, prima. Gente, eu sou lá de Belém do Pará. Se vocês não sabem, eu não sou carioca. Eu sou paraense. E eu nasci em Belém do Pará. Um beijo para essa terra maravilhosa. Que Deus continue abençoando vocês. Então, preste atenção. Coloca tudo que tu tem em oração. Temos 10 pessoas no Facebook e 8 agora no Instagram. Tá, gente? Coloca em oração e começa a discriminar. Porque Deus é organizado. Deus é organizado. Nosso Deus não é Deus de bagunça. De vamos... É... Se embora, não. O nosso Deus é organizado. Então, vai colocando os negócios. Tudo aí em oração. O estranho que você tem para Deus. Que Ele vai começar a te responder. Você precisa crer. Você não precisa crer nesse negócio. E conforme você for crendo, o Senhor vai fazendo. Luana. Um beijo para você. Wills. Ah, meu Deus. Braga, meu filho. Deus te abençoe. Francimere. Edilene. Quanto tempo. Gente. Vocês são demais. Deus abençoe vocês poderosamente. Sueli. Beijo. Nossa. Jesus é bom. Então, gente. Vamos pegar tudo que está acontecendo. E vamos colocar para Deus em oração. E a gente tem que parar de se vitimizar. A gente se vitimiza muito para os negócios que acontecem com a gente. E a gente fica se colocando como os crentes muito pequenininhos. Como se a gente servisse a um Deus muito pequenininho. Mas a gente não serve a um Deus pequenininho. A gente serve a um Deus grande. Digno de honra. De glória. De louvor. De poder. E que tem todo o domínio na palma de suas mãos. É por isso que vocês lindos aí do outro lado. São imagens e semelhanças desse Deus. Altíssimo. Isso aí, gente. Vai fazendo lista de oração. E botando que Deus vai responder. Rose. Deus vai responder esse negócio. Recebe aí. Eu creio nisso. Gente. Eu tive muitas experiências de oração. Vai colocando aí. Se vocês quiserem. Nos comentários de vocês. As experiências de oração de vocês. E outra coisa. Fala pra Deus o que você quer. Tá ok? Não fica colocando pra Deus. Senhor. Qualquer coisa tá bom, Senhor. O que você me dá. Não. Discrimina, Senhor. Quero azul. Quero preto. Quero amarelo. Quero, sei lá. Quero quadrado. Quero redondo. Coloca. Porque Deus tem todo o poder. Tá? Eu quero que você creia nisso. Sobre a tua vida. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho pra você. Não desanima. Vou voltar a dizer. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Você não é um fruto de um aborto, querido. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Que te ama. Que te conhece. E que sabe o que você tem pra pedir. Mas antes de você pedir, ele já sabe o que você vai dizer. Viu? E ele te entende completamente sem ficar te perguntando por quê. Me perdoa as pessoas que eu não respondi o WhatsApp hoje, mas eu vou responder. Tá? Amo a vida de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Todos os dias eu estarei aqui. Compartilhem essa live, tá bom? Compartilhem essa live nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, em todos os demais grupos. E que vidas sejam alcançadas pra Cristo. Importa que eu diminua. E que ele cresça. Tá bom? Ó. Um beijo pra vocês. Tenham uma noite de paz reparadora. Viu? Amanhã a gente tá aqui de novo. Me segue lá no Instagram. Oficial Raquel Lima. Facebook na minha página. Raquel Lima Cantora. Tá bom? Vai lá ativando que Deus vai fazendo coisas cada vez mais. Ah, minha mãe. Mãe. Te amo. Maravilhosa da minha vida. Minha mãe entrou. Beijo, prima. Gente, um beijo pra São Paulo. São Paulo também tá ao vivo. Tá bom? São Paulo também está ao vivo. Belém do Pará e São Paulo, Rio de Janeiro. Beijo, ó. Noite de paz. Viu? Que os anjos do Senhor... Wendel, um abraço, meu querido. Deus abençoe. Que os anjos do Senhor estejam acampados aí na tua casa. Gente, ó. Beijo. Até amanhã, 11 horas. Estaremos juntos aqui.